Bom galera, sou eu Moisés aqui do canal Magalho Icei e quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Estou aqui em Daytona, na casa de um amigo aqui, construindo aqui esse Shed. Shed, gente, é uma casinha que fica no fundo do quintal, que geralmente é para guardar a PP, se você vai guardar a moto, vai guardar monte de coisa. Então a gente está aqui fazendo isso aqui hoje. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, olha. Está vendo aqui? A gente está nos fundos do quintal. Aqui está passando a fiação elétrica, olha. Está vendo? Aqui é o quintal vizinho, olha. Aqui atrás, o quintal vizinho ali atrás. Então bem na divisa aqui, olha, passa toda a fiação elétrica, as casas, elas são alimentadas pelos fundos. Então você, olha, a fiação chegando aqui na casa ali, olha. Isso aqui é o fundo da casa, olha. Então sai fiação para uma casa, para outra e para outra. Então ele passa aqui, olha, a fiação toda entre um lote e outro. Isso eu acho bem bacana, porque você não tem essa poluição visual na rua, na frente das casas. Então ele passa entre um lote e outro. E aqui, olha só, como não é aí no Brasil, né, aí o pessoal tem costume de fazer gato de energia elétrica. Então ficaria bem fácil o cara fazer um gato aqui, está vendo? Mas aqui é Estados Unidos, então o pessoal não tem o costume de fazer furto de energia elétrica, né? E aí, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês, olha. Toda a fiação elétrica passa entre um lote e outro e vai fora a fora. Toda extensão aqui do loteamento entre uma casa e outra. Bom, gente, essa é mais uma novidade aqui que eu estou mostrando para vocês. E aí, se vocês gostarem desse conteúdo aí, me sigam para mais, ok? E aí, se vocês gostarem do loteamento entre um lote e outro 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 e outro